É com muita alegria, mais uma noite juntos, aqui nessa basílica, neste lugar santo e sagrado. Para partilhar um pouco com vocês, sobre tudo aquilo que Deus nos reserva. Eu tenho plena certeza que Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. E nesse dia tão especial que é, a quinta promessa do sagrado coração de Jesus. Onde diz aqui no tema, serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Amados, a igreja, ela celebra a sonilidade do sagrado coração de Jesus para lembrar que temos um Deus que se comove e derrama todo o seu amor sobre a humanidade. Sobre nós, para nos mostrar que Deus não é um Deus que está sentado no trono só olhando as coisas acontecerem. Não, pelo contrário, Deus participa de cada momento na sua vida. Deus está presente de cada momento na sua vida. Nos momentos de angústia, o Senhor está contigo, angustiado também. No momento de tristeza, o Senhor se entristece contra a sua tristeza. No momento da alegria, o Senhor se alegra, porque o Senhor está conosco. E é tão lindo ver se mover de Deus. E eu quero aqui partilhar com você, serei refúgio seguro na vida. Durante toda a vida é o Senhor, é o nosso refúgio seguro. Aonde nós temos sim que nos lançar e nos depositar, dizia ontem. Aonde sem reservas nós temos que estar diante desse Deus que é sim o nosso porto seguro, o nosso refúgio. Eu quero trazer para vocês aqui algo belíssimo. Que aconteceu em Barra Bonita, São Paulo. Aonde estive há mais ou menos um ano atrás. E agora recentemente voltei de novo nas missões. Passei por Barra Bonita, São Paulo. Mas no momento, mais ou menos um ano atrás. Eu estive naquele lugar e um momento de oração. E muitas pessoas devotas. E muitas pessoas crentes ali. Aquelas pessoas que se depositam mesmo no coração do Senhor. Aquelas pessoas que se colocam diante dele. E até mesmo a serviço do Senhor. Em especial, aquele casal que estava no ministério de música. O esposo tocando, lembro bem, bateria. E a esposa cantando no ministério de música. Só que aquele casal tinha um problema. Eles não podiam ter filhos. Porque havia uma complicação no útero de sua esposa. Eu estava naquele lugar e eu não sabia. Mas o Senhor nos move. E o Senhor mostra que Ele tem esse cuidado conosco. Como diz assim. Serei refúgio seguro na vida. E naquela noite eu vi um magia de Deus. Muito grande naquele lugar. Não só naquele casal. Mas em tantas outras pessoas que ali estavam. E começaram a partilhar comigo. Logo no término do evento. Dizendo. Pierre. E quão grande e maravilhoso foi esta noite. E como tem sido as noites aqui também nessa basílica. Quantas pessoas eu encontro por todas as partes onde eu viajo. Diz-se. Eu assisto, Padre Rodrigo. A missa da basílica. Lá da sua cidade de Goiânia. Eu acompanho. Porque ela me faz bem. Aquele lugar me faz bem. Aquele lugar emana a graça de Deus. O poder de Deus. E eu sinto isso. Meu gente. Deus. Ele se move. Em todas as partes. E através desse santuário. Ele tem alcançado corações lá fora. E naquele dia. Naquele lugar. Em Barra Bonita. Deus falou claramente. O meu coração. Tem um casal aqui. Que está tentando ter filhos. Mas não pode. Pela sua complicação. Mas em nome de Jesus. Agora. Esposo. Em nome de Jesus. Para tudo que você está fazendo agora. E eu não sabia da história daquele casal. Eu não conhecia aquelas pessoas. A primeira vez. Que nós da missão. Eu e o Rodrigo. Nós estávamos naquele lugar. Era a primeira vez naquele lugar. Então Deus começou a falar. Ei. Coloque a tua mão agora. No ventre da tua esposa. Presta atenção. Que a opção é sua. Não é minha. A escolha é sua. De se lançar. E não minha. Deus apenas fala. O colocar a mão. Tinha que ser do esposo. O aceitar tinha que ser da esposa. É por isso que o padre está batendo aqui. Todos os dias. Insistentemente dizendo. Tem que se lançar a este coração do Senhor. Tem que se lançar aos braços do Senhor. Precisa se confiar no Senhor. Crer. Porque o Senhor nos ampara. O Senhor cuida. O Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona. E aquele casal. Naquela noite. O Senhor disse ao meu coração. Que eles. Teriam uma chance. De segurar a criança nos braços. E eu disse. Em nome de Jesus. Esposo. Coloque a mão no ventre da sua esposa. Agora. E profetize. É você que vai profetizar. Porque o Senhor está falando com você agora. E aquele esposo largou. Tudo que ele estava fazendo. Ele dizia no seu testemunho. E foi em direção a sua esposa. E começou a orar. Incessantemente. Dizendo. Jesus. Eu estou aqui para cumprir. Aquilo que o Senhor está falando. E eu quero. Eu desejo. Eu anseio. E a esposa dele também. Anseava. Porque aqui amados. Olha o que diz. Serei refúgio seguro na vida. O Senhor. Será refúgio seguro. Durante a vida. E naquele momento. Aquele esposo. Coloca a mão sobre o ventre da esposa. E profetiza. Aqui nesse ventre. Terá uma criança. E será. Algo. Que vem do céu. Que vem de Deus. A vontade de Deus. Nós saímos. De Barra Bonita. Fomos embora. E agora recentemente. Voltamos. E quando. Voltamos a Barra Bonita. E foi tão interessante. Porque. Ali naquele momento. Alguém falou para o Rodrigo. Desta situação. E o Rodrigo. Imediatamente. Disse para o padre. E o padre. No final. Chamou aquele casal. E o casal. Testemunhou. Naquele momento. Outro momento. Segunda vez. Em Barra Bonita. E o padre. Ele disse algo interessante. Disse. Pierre. Quando tudo tinha acabado. E eu virei para você. E disse. Você quer dizer mais alguma coisa? E Deus toca no meu coração. Sabe. Naquelas horas. Final. De terminar todo o evento. Mesmo até. Depois da palavra de alguns. Deus fala assim. Fala para o casal. Que está aqui me servindo. Se colocando aqui. Nesta igreja. Se doando. Que eu vou. Honrá-los. Porque eles têm me buscado. Eles têm se apresentado. Diante de mim. Eles têm se colocado. A serviço. E eu vou mover. Todas as coisas. E eu vou cuidar. Das coisas deles. E no minuto final. Ali. Eu disse. O Senhor me disse. Que aqui. Há um casal. Que precisa. Neste momento. Receber uma graça. Muito grande. E é justamente. Da fertilidade. Irão se engravidar. Em nome de Jesus. Coloca tua mão. Sobre o ventre da tua esposa. E profetize. Aquele homem fez isso. E quando eu estava lá. Pela segunda vez. Eles foram testemunhar. Mas o testemunho. Era mostrando. O ventre da esposa. Que. Já estava. No oitavo mês. De gestação. Aquilo que era impossível. Aquilo que. Não tinha possibilidades. Mas se lançaram. No coração. No sagrado coração. De Jesus. Crendo verdadeiramente. Que o Senhor. Pode todas as coisas. E agora. Agora aquele casal. Já estão quase segurando. A criança. Já estão quase segurando. Eles já estão quase. Tendo esta criança. A criança este neném. Aquilo que era impossível. Eu quero dizer para vocês. O que tem. Faltado na sua vida. O que tem. Faltado. Para que você. Alcance. Justamente. Essa promessa do Senhor. A promessa. A quinta promessa. Aonde serei refúgio. Segura na sua vida. Segura na sua vida. O que falta. Para você crer. Que o Senhor. É refúgio seguro. Na sua vida. Qual tem sido. A barreira. O empecilho. A muralha. Que tem te barrado. Qual a incredulidade. Qual é a dúvida. A incerteza. Se lance. Sem medo. Porque assim. Como aquele casal. Tantos outros. Também receberam a graça. E tantas outras pessoas. Mas deixa eu te falar. Algo também. Sobre esse tema. Onde diz assim. E principalmente. Na hora da morte. Principalmente. Na hora da morte. Amados. Hoje. Dando um olhado. No contexto bíblico. Encontrei. Dez versículos. Dez versículos. Onde nos mostra. Que não estamos sós. Que Deus. Não nos deixa só. Que Deus. Não nos desampara. Mesmo na hora da morte. Olha só. Esse versículo. O próprio Javé. Caminha diante de ti. Ele estará contigo. E não te deixará. Nem te abandonará. Não temas. Nem te intimides. De Teoronômio 31.8. Procurando. Encontrei. Dez versículos. São muito mais. Na Bíblia. Que diz. Que o Senhor está contigo. Que o Senhor é contigo. Ele não te abandona. Mesmo. Na hora. Da morte. E eu quero contar. Algo fantástico. Para você. Todas as noites. A minha mãe. E a minha tia. Orava o terço. As duas. Rezava o dia todo. Mas sempre a noite. As duas se juntavam. Uma morava ao lado da outra. Ela se juntava uma noite. E orava o terço. E ali entregava. E uma das orações. Era justamente. Inclusas. Nas suas orações diárias. Do sagrado coração de Jesus. Elas tinham essas orações. E elas colocavam. Elas eram devotas. E ali se apresentavam. E durante muitos anos. Foi assim. Todas as noites. Todas as noites. As orações. Todas as noites. Antes de dormir. As duas rezavam juntos. Aí depois. Ela saia da casa da minha mãe. Que era logo ao lado. Atravessava. Uma cerca de arame. Derrubada. Ia para a casa dela. E ali ela dormia. Deitava-se e dormia. No outro dia de manhã. As duas se encontravam. Tinha os trabalhos diários. E tinha as suas orações. E a noite. Novamente assim. Foi por vários anos. E até que um dia. A última oração das duas juntos. A minha tia orou junto com a minha mãe. E ela partiu para a casa dela. Dormiu. Adormeceu. E não acordou mais em vida. E o mais interessante disso. Porque eu fui testemunha. Eu vi. Estou falando. De algo que eu vi. Eu não estou falando. De algo que eu ouvi. Eu vi com os meus próprios olhos. A minha tia. Deitada na cama. Sem vida. Mas em suas mãos. Enrolado um terço. A coberta. Por cima dela. Até a cintura. Ou seja. Ela repousou naquela hora. Ela foi buscada. Na hora da morte. Ela foi. Levada. Sem agonia. Sem se agonizar. E eu vi claramente. Nós não somos desamparados. Na hora da morte. Mesmo na hora da morte. Mas só que não para aí queridos. Deixa eu te falar. Aqueles que vão. Não são desamparados. Aqueles que ficam. Muito menos. Porque o Senhor. Ele vem nos consolar. Mesmo perdendo. Mesmo perdendo. Os nossos entes queridos. Nós somos consolados. Porque o Senhor não nos desampara. Mateus 8. Mateus 28. 20. Eis que estou convosco. Todos os dias. Até o fim dos tempos. Porque eu. Eu estou bem. Certo de que. Nem a morte. Nem a vida. Nem os anjos. Nem os principados. Nem as coisas do presente. Nem por vir. Nem os poderes. Nem a altura. Nem a profundidade. Nem qualquer outra criatura. Poderá separar-nos. Do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Romanos 8. 38. 39. Nada. Nos separará. Se você se lançar a esse Deus. Nada. Nem a morte. Nada. Nos separará. De Deus. Creia. Porque eu estava em missão. Quando eu perdi. Uma pessoa muito querida. Não tive como voltar para casa. Para enterrar o meu ente querido. Mas Deus me amparou. E me deu consolo. E eu estava para entrar no palco. Padre Rodrigo. Para fazer um show católico. Uma multidão de jovens. Esperando. E eu recebo a notícia. Uma e meia da manhã. Da perca. De uma pessoa querida. Minha tia. Aquela que me criou. Junto com a minha mãe. Eu não pude despedir. Dela. E nem ir. No velório. Dela. Porque eu estava em missão. Naquele momento. Me veio uma angústia. Muito grande. Mas imediatamente. Eu clamei a Deus. E disse. O Senhor é comigo. Porque a tua palavra. Diz que todas as coisas. Cooperam para o bem. Daqueles que amam a ti Senhor. Que te buscam. Que estão na tua presença. E naquele momento. Eu senti uma força extraordinária. Que veio me consolar. Uma força extraordinária. Sobrenatural. E principalmente. Na hora da morte. O seu. Que partiu. Não partiu só. O seu. Não partiu só. O Senhor. Não abandona os seus filhos. O Senhor. Ele acompanha. A palavra diz. Em todo o tempo. Não é só um determinado tempo. Em todo o tempo. Na vida. No crescimento. No processo. Em todo o tempo. Na morte. E após. E aqueles que ficam. São amparados também.